Nome de Jesus Nome de Jesus As correntes vão ao chão É nesse nome tão sublime Poderoso que eu venço todo o mal É desse nome que as muralhas vão caindo É desse nome que as portas vão se abrindo É desse nome que os demônios vão fugindo É desse nome que sinto um são, sinto o poder Ele fez o paralítico andar Ele fez o cego enxergar Ele fez o morto ressuscitar Ele faz tudo isso e muito mais Nome de Jesus O cristão é abençoado Nome de Jesus O crente é batizado Nome de Jesus As pessoas são transformadas É nesse nome tão sublime Poderoso que eu venço todo o mal É desse nome que as muralhas vão caindo É desse nome que as portas vão se abrindo É desse nome que os demônios vão fugindo Era esse nome que as portas vão se abrindo É desse nome que as pessoas são, sinto o poder Ele fez o paralítico andar Ele fez o cego enxergar Ele fez o morto ressuscitar Ele faz tudo isso e muito mais É nesse nome que as muralhas vão caindo É nesse nome que as portas vão se abrindo É nesse nome que os demônios vão fugindo É nesse nome que sinto um zão, sinto o poder Ele fez o paralítico andar Ele fez o cego enxergar Ele fez o morto ressuscitar Ele faz tudo isso e muito mais Ele faz tudo isso e muito mais Ele faz tudo isso e muito mais